Tá escandando a matriz! Eu ainda estou aqui! 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 Jogada da partida! Jogada da partida! A ciência revelará a verdade! Sombra online! Trazer chegando na sua chaminé! Sombra online! Olá! 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 Quantas vezes você vai se perder! Já vi? Já vi? Já vi? Já vi? Oi! Olá! Você vai se perder! Obrigada. Obrigada. Valeu! Bom jeitinho que eu gosto. Obrigada. A música é o melhor remédio aqui, gente. Valeu! Boa noite. Vou procurar! Tô custando lá! Essa é minha batida! Aplausos O que é isso? Cara, isso é muito errado! Impulso de velocidade! Aí, saca só! Impulso de cura! Impulso de cura! Impulso de cura! Objetivo perdido! Novo ponto de defesa! Objetivo de cura! Então para mandar a barra era de som! Impulso de cura! 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 Olá! Saudações! Acontece! Eu preciso de bola! Minha habilidade suprema está carregando! Estou em chamas! Todas as evidências suportam essa arregação! Juntos! O máximo! Você tem a minha gratidão! Fechou! Minha vontade se concretiza! Saudações! Para a sua segurança! Vigilhe em abraço! Perde para a minha família! Pode começar, Nubi! Vamos pular chato! 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 Vai! Vai alguma coisa? Sai pra lá! Sai pra lá! Ativando a defesa de armas em cima! Todos os sistemas chegam! A botinha batida! A botinha batida! Ai! Eu preciso de cura! Meu povo! Ativar aqui! Afirmativo! Agrupem-se! Agrupem-se aqui! Minha habilidade suprema está carregando! Minha habilidade suprema está carregando! Olá! Qual é a sua 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 sua? A sua 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 sua? A sua 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 sua! Que da sua 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 sua? E essa é a sua sua sua? Sai para lá! R$%&%&%&%$$%&%&%! Cê é tá aqui! Você pode de curar a sua sua sua? Escovo de dano! Opa, essa é a minha batida. Pra praia. Matriz, se tenta ativar. Inicou isso ao morrer. Subi mesmo. Pra minha vontade. Juntem-se para um ataque especial. Não estou te ouvindo, não. Mantenha-se. Preciso de cura. Bom, agrupem-se. Oi, habilidade suprema. Eu necessito de cura. Minha habilidade suprema está no esquema. Agrupem-se comigo. E aí, eu tô sentindo-se. Agrupem-se. Agrupem-se! Barreira ativada. Eu tô tendo que me apetivar. Inmigo a mitad! Faltam 60 segundos. Agora eu vou mostrar como eu te faço. Pode provocar! Pula! Lá, Lá, Lá! E aí, eu vou mostrar como eu te faço. Juntos! Vai pra lá! Pula, Lá! Pula, Lá, Lá! E aí, eu vou mostrar como eu te faço. Vai pra lá! A Câmara pode salvar você! Eu vou mostrar como eu te amo destrutura. Agora eu tenho o nosso ator de pesquisa. Oi! Vai para lá! Vá para lá! Vá para lá! Vá para lá! Pula! Vá para lá! Eu vou! Ih! Não recomendo permanecer em nenhum caminhão. Juntem-se para um ataque especial. Falta só 10. O fim se aproxima. Vitória. Jogada da partida. A batida! Tchau, tchau.